Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, dá uma olhada na interna desse carro. Esse cliente trouxe esse carro porque a gente tá na época de chuva, mas ele queria a interna desse carro perfeita, impecável, de lamber. Então a gente lavou do teto ao carpete, colunas, consoles, cinto de segurança, bancos, tudo no pincel, no detalhe, o carro tá incrível. E é claro que ele tá assim, ó, sujinho por fora. Mas a gente também vai lavar a externa, entregar inserado com acabamento, nas caixas de rodas e nas rodas. E você? Cadê você? Olha o nosso contato aqui na tela, fala comigo. E na hora que falar comigo, fala assim, Duda, quero lavar o meu carro com desconto. Anda, cadê você?